Olá! Hoje eu vou compartilhar com vocês dois drills, dois exercícios que a gente faz aqui bastante com as nossas equipes de categoria de base e espero que você goste. Um deles vai estimular aquela pressão do final de set e estimular bastante o ataque na sua equipe e a um pace muito rápido, bastante intenso. E o outro exercício, um exercício um pouco mais cadenciado, mas nem por isso menos intenso que vai estimular a recepção de saque, o side out, e que vai te ajudar também bastante a encontrar as suas rotações mais fortes e suas rotações mais fracas. Beleza? Segue aí no próximo vídeo. Bem, o primeiro exercício é um 6 contra 6 e a gente tem um placar simulado de 20 a 20, ok? Você pode colocar as suas equipes ou a sua equipe, cada lado da rede, na rotação desejada. E o exercício começa com o técnico atacando uma bola por cima da rede, ali do lado de fora da quadra. Em inglês a gente chama essa bola de down ball. E as duas equipes jogam, ok? Então, o exercício é dessa forma aqui, ó. Tá vendo? 20 a 20. E se você tiver dois técnicos, você pode ter aqui, ó, o carrinho de bola, um carrinho de bola de cada lado, e aí esse técnico entra a bola por cima da rede pra esse lado, e esse aqui por cima da rede pra esse lado. E aí você vai jogando. Quando você tiver uma equipe que tiver por um ponto pra vencer, essa equipe não recebe mais bolas. Até então, independente de quem ganha o rali, a gente alterna as bolas, tá bom? Quando, por exemplo, tá lá 24 ou 23, a equipe que tá com 24, ela não recebe mais bola. Só a equipe que tá perdendo. E essa equipe que está vencendo o rali, né, que tá vencendo ali a competição, tá 24 a 22 ou 24 a 23, por exemplo, ela tem que defender e ela só ganha o ponto no ataque. Então, se o lado que tá perdendo o jogo errar, é um wash que a gente chama, ninguém pontua. Mas o lado que está perdendo pontua de qualquer forma, com ataque, com erro do outro lado. Então, o vencedor, aquele que está à frente, quando tiver ali no 24, ou um ponto pra vencer, tem que defender e contra-atacar. E aí, o lado que está perdendo, se empatar, você volta a alternar as bolas, volta a alternar bolas, até que um dos lados esteja pra ganhar por um ponto. Nesse ponto, o lado que está perdendo, recebe os down balls, os ataques do coach, aí do técnico que tá no chão, o lado que tá perdendo, ele vai atacar, e o lado que está ganhando tem que defender e contra-atacar. A gente chama esse exercício de 20 a 20. Beleza? Valeu. O segundo exercício, também um 6 contra 6, mas aí a gente vai descobrir as rotações mais fortes e as rotações mais fracas. De um lado da quadra, você vai ter a equipe titular, do outro lado, a equipe reserva. A gente vai fazer 6 saques pra cada rodízio. Então, a equipe reserva, as 3 atletas, ou os 3 atletas que estão no fundo da quadra, vão sacar. Então, a equipe titular vai receber o saque, as duas equipes jogam. Quem vencer esse rali, recebe um down ball, se for uma equipe mais velha, mais experiente. Down ball, aquele ataque que o técnico dá no chão. E se for uma equipe mais jovem, uma bola de graça, é uma equipe mais iniciante. Então, a gente vai ter 6 saques e 6 free balls que vão ser alternados. No final das 12 bolas, a equipe titular roda. Então, e aí se joga novamente as 12 bolas. E aí, a gente vai passar pelos 6 rodízios. No final dos 6 rodízios, nós teremos jogado 12 bolas por rodízio. 6 recepções por rodízio. Então, nós teremos ali 6 vezes 6, 36 recepções. 36 possibilidades de virada de bola. E aí, a gente pode rodar novamente. Aí, nesse caso, nós vamos ter 72 recepções de saque, 72 ataques inside out. E aí, a gente vai fazer a estatística dessa recepção de saque, desses fundamentos dessa recepção de saque e da qualidade desse first ball side out. A ideia é que não se fique muito tempo na mesma rotação. Para fazer o nosso levantador pensar, para fazer os nossos atacantes se ajustarem o tempo todo. E também para dar oportunidade ao técnico de fazer possíveis substituições. Então, nós temos 6 saques, 6 bolas de graça ou 6 down balls, dependendo de quem venceu o rali. Como você pode notar, a equipe titular sempre vai ser a equipe que vai receber o saque. Então, a equipe titular vai ter mais oportunidades de vencer o jogo. Então, é um exercício que foi desenhado, que foi criado, para dar a vantagem à equipe que está recebendo o saque. Como que a gente vai calcular depois a efetividade de cada rotação? Bem, para cada rotação, você vai fazer, computar ali a qualidade da recepção do saque, um passe A, B, C, D ou 0, 1, 2, 3. E se a gente virou a bola no side out ou se a gente não virou a bola. E aí você, depois de múltiplas rotações, e aí eu sugiro 2, 3, 4, depende do tanto de tempo que você tem aí no seu treino, você vai ter a efetividade, o percentual em cada rotação. É possível se testar diferentes linhas de passe, diferentes formações, diferentes combinações em termos de levantador, com cada atacante em cada rotação, possíveis jogadas. E é legal também que vai estimular o lado reserva ali a defender bastante, que normalmente ali a gente vai focar no lado titular side out, e no lado reserva a defesa e o contra-ataque. E também o saque desses atletas ali que estão no lado reserva. Valeu? Abraço! Espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões. E eu queria lembrar aqui que você pode usar nesses dois exercícios a estatística, o scout. Você pode, por exemplo, fazer scout individual. Você pode ali fazer, por exemplo, uma comparação entre seus atletas de ponta, quem tem mais efetividade no ataque. Você pode fazer, por exemplo, qualidade da defesa. Você pode fazer, por exemplo, efetividade do levantador. Nos levantamentos que foram feitos, quem virou a bola ali, qual levantador é mais efetivo na sua distribuição ou na distribuição. Se a gente estiver falando ali de atletas mais jovens, a gente pode falar simplesmente de acerto e erro. Uma outra possibilidade que a gente pode fazer, e é muito legal, é trabalhar questões táticas, obviamente. Então, tipos de defesa, combinações de ataque em cada rodízio, em cada recepção, em cada side out. E aí a gente também pode fazer o que a gente quiser, na verdade, com relação à estatística. Não limite o seu scout, não limite a sua análise, não limite o seu treinamento apenas ao que foi sugerido pelos exercícios. Aí, deixe a criatividade correr solta e ajuste, adapte o exercício à sua realidade. Valeu, abraço. Tchau, tchau.